Estava zero investimento naquela época. Sem dinheiro para o curso, eu falei, vou investir em mim. Primeiramente, a gente tem que investir na gente para depois você começar a pensar em algum ganho e investir com seriedade, com segurança. E aí, falei, bom, vou, paguei aqui, parcelei em dez vezes e comecei a assistir às aulas, todas as aulas, fui vendo sentido, desde a primeira aula até a última, assim, só foi abrindo portas, né? Gostei demais. E aí, comecei a investir com base no que você havia falado, né? E em pouco tempo, assim, já comecei a obter resultados. Em alguns meses, assim, o curso já se pagou. E até numa live aí que você estava aí, que o pessoal estava em dúvida, assim, eu falei, ó, o valor do curso, eu já retirei ele dez vezes a mais do que eu paguei no curso. Então, assim, foi extremamente importante aquele curso ali e o investimento que eu fiz em mim, assim, foi a melhor coisa que eu fiz até hoje. E só um detalhezinho, quando eu conheci você, eu estava lembrando aqui, você passava lá algumas pessoas falando, né? E aí, o que a gente fica, a desconfiança. Eu falei assim, bom, eu acho que isso aí deve ser amigo dele, que deve estar falando para a gente comprar o curso. E hoje eu me vejo aqui dando esse depoimento para você. Eu falei assim, acreditei, né? Falei, porque, assim, é muito esclarecedor. Então, assim, para quem está acompanhando você, o que eu tenho a falar é só isso. Acredita, acredita em você. Porque hoje eu estou aqui. Ano passado eu estava assistindo e eu ficava, assim, bom, esse pessoal aí deve ser um marketing, alguma coisa. E hoje eu me vejo aqui, né? Dando minha declaração, meu depoimento, que, assim, vale a pena demais. Só com aquela aula bônus lá, você paga o curso. Implementando ela, isso aí é pequeno, né, Vinícius? Implementando a aula bônus, é só um passinho. A aula bônus, nem é o programa. A aula bônus ali você já consegue tirar ao longo do tempo. E, então, o programa, você implementando ele, né, arrisca, aí, com esse olhar a longo prazo, que eu vi também, Vinícius, nesse um ano aí, que, assim, com a minha mentalidade que eu tinha antiga, e eu vou falar o valor que eu não tenho problema com isso, é, com essa mentalidade de querer ganhar rápido, eu deixei de ganhar 30 mil reais. E com pouca coisa investida. Então, assim, a partir do momento também, depois que eu vi que eu tava fazendo besteira, que eu... Você fica, assim, né, com uma mentalidade antiga. Eu falei, não, vou seguir, realmente, o passo a passo. Hoje eu me sinto, sim, a segurança é 100%. Aprendi, assim, o emocional é que manda muito na gente. Pra mim, aquilo que você fala, é notícia, ela é só especulativa. Né, assim, então, assim, eu aprendi o emocional, de olhar o momento, que aquilo ali, se fosse outros tempos, há uma notícia ali, a bolsa caiu. Nossa, já tava louco pra vender, e hoje eu passo, assim, tranquilamente, porque eu vejo aquilo que você ensinou. Tá caindo a bolsa, mas o meu seguro tá ali, contrabalanceando ali. Então, assim, aquilo é só especulação. Então, assim, o emocional ali que a gente trabalha foi, assim, fundamental. É aprender a enxergar os investimentos como um todo. E não só um lado. Porque, realmente, se você olhar só um lado, você vai ficar desesperado. Mas se você olhar como um todo, você vê que, assim, mesmo caindo, você tá ganhando. Você não tá perdendo. Isso aí é interessante. tá sempre alto, então, meu Deus. Sempre alto. Então, assim, hoje é 100%.